Ivana, alguém caiu aí nessa história ou continua faragido? Sim, Silvia, uma pessoa foi detida, inclusive uma jovem de 20 anos e outras duas pessoas também envolvidas nessa quadrilha, nesse grupo, já foram identificadas. É aquela história, a pessoa se passa por um parente da vítima, diz que perdeu o celular, que tá com um número novo e aí pede pra pessoa passar um dinheiro, que logo depois vai transferir esse dinheiro de volta pra aquele parente, a pessoa acaba caindo. O delegado Cássio Arantes está aqui com a gente pra explicar mais detalhes desse caso, ele que coordena toda essa investigação. Muito boa noite pro senhor, doutor Cássio. Cássio, conta pra gente, por favor, desde o início, como é que essa história começou. Bom, nesse caso, que já não é um tipo de golpe novo, a gente vem reiteradamente realizando prisões nesse sentido, a vítima, uma senhora, uma idosa de 64 anos, caiu na lábia dos criminosos, acreditando estar falando com o filho dela, que é um médico do Rio de Janeiro. Na ocasião, o golpista, se passando por ele, informou que estava com problema no aplicativo da conta bancária e não conseguia realizar uma transação e precisava fazer um pagamento urgente naquele dia. Na situação, ele indicou uma conta bancária de uma mulher, alegando que essa conta seria em benefício dele, que ele receberia o dinheiro pra pagar a conta. Na verdade, era o golpista indicando a conta de um terceiro, que seria o Laranja, essa moça de 20 anos, a idosa, acreditando na conversa, realizou a transferência de 4.800 reais pra esse pagamento. Na sequência, o golpista pediu novos depósitos, e aí sim, a senhora acabou desconfiando da situação, entrou em contato com o médico no telefone, que ela tinha salvo na agenda dela, e ele informou que não havia pedido nenhum dinheiro emprestado, só então ela percebeu que havia caído em um golpe. O telefone, por gentileza, por conta do áudio, e esse é uma coisa interessante, né? Quando a pessoa desconfiar que tem alguma coisa errada ali, imediatamente ela deve tentar falar com a pessoa, né, que se diz aquela que está ali naquele telefone que não é identificado. Exatamente. A cautela que a gente sugere é que sempre que alguém entra em contato por mensagem de texto, pedindo dinheiro, qualquer tipo de transação, pega o telefone que você tem salvo na agenda e entra em contato por meio de áudio, conversa. Conversa, nem que seja por mensagem de áudio ou por ligação, e confirme se quem está do outro lado é aquela pessoa que realmente está se dizendo ser aquele indivíduo. Porque, na verdade, o golpe envolve simplesmente mensagem de texto, e muitas vezes a vítima acaba só acreditando naquela conversa do WhatsApp, do aplicativo, e acaba realizando essas transações e ficando nesse prejuízo. Então, essa cautela de ligar e conversar pessoalmente, por meio de áudio, evita quase 100% que qualquer vítima caia nesse tipo de crime. E como a polícia chegou até essa jovem, se não me engano, de 20 anos, e tem mais envolvido do que a polícia descobriu? Sim, sim. Através da própria transação bancária, a gente conseguiu identificar essa primeira moça, essa jovem de 20 anos, que emprestou a conta para receber esses valores. A partir da prisão dela em flagrante, ela confessou que havia emprestado essa conta bancária, que receberia 10% de todo o produto do crime que ingressasse na conta dela, e acabou-se que na sequência identificamos mais duas pessoas envolvidas, sendo dentre elas uma mulher que foi presa por nós o ano passado, no hospital do ano, pela prática desse mesmo crime. Essas duas outras pessoas também são aqui de Goiânia? São aqui de Goiânia, já são nossos investigados, a gente acredita que logo, logo a prisão dela deve ser decretada. Então, doutor, só para a gente finalizar, dê para as pessoas as últimas orientações para as pessoas não caírem nesse golpe. Bom, qualquer tipo de transação realizada por meio de aplicativo, que se tome a cautela, sempre desconfiar de todos esses pedidos que sejam feitos, especialmente por meio de mensagem e mensagem de texto. A simples cautela de conversar por voz com a pessoa que está do outro lado, usando aquele telefone que você tem salvo na sua agenda, evita quase 100% que se caia nesse tipo de crime. E a vítima conseguiu ter parte do dinheiro devolvida? Bom, a gente conseguiu recuperar os 10% que essa moça que emprestou a conta, emprestou no caso dos 4.800, 480 reais foram recuperados, infelizmente o restante do dinheiro a gente não conseguiu alcançar e recuperar para ressarcer a vítima.